A Kabbalah, volume 2, Conceitos Fundamentais, de Patrick Poe. Esta obra de Patrick Poe está ligada à tradição do judaísmo e faz parte da caixa temática Kabbalah, da Polar Editora. Publicada pela primeira vez em 2021, esta obra foi trazida ao português pela Polar Editora e tem a tradução de Américo Somberman. Sua leitura permitirá tomar contato e conhecer o reino da Shechiná, a questão do ticum e os conceitos associados à prática. Trata-se de uma leitura agradável, instrutiva e clara. Este livro pode ser comprado diretamente conosco pelo WhatsApp 11 956 072 971, Pelo nosso e-mail, pelo nosso site ou pela Amazon.com.br Desejamos a todos boa leitura!